Gente, ter dificuldade com o inglês desde a época da escola é quase pleonasmo de quem não... Você não fala inglês, tem 50 anos e não fala inglês? É pleonasmo de tem problema com o inglês desde a época da escola. Incrível, incrível como 99,9% dos adultos que não falam inglês aos 50 anos, 60, 70 anos, você vai conversar, tem um BOzinho lá atrás, lá atrás com o inglês. Incrível. O mais importante ainda é você dar uma segunda chance. Pensa bem, quantas pessoas maravilhosas você tem na sua vida que talvez o primeiro contato não tenha sido lá essas coisas. Mas daí o que você fez? Você deu outra chance. Então você precisa dar uma segunda chance para o inglês caso o começo tenha sido conturbado. Porque essa segunda chance vai ser a última chance, que você não vai precisar de outra. Porque você vai agora conhecer um método que é próprio para 50+. Agora você vai ter a oportunidade de realmente sair do zero e mais do que isso, gente, começar a gostar do inglês. O que você vai ter a oportunidade de realmente sair do zero e mais do que isso, gente, começar a gostar 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 do que isso.